É em Salvador, né? Lá na Bahia. É, capital. Aqui nós estamos vendo a maré alta, você não vê nada, não é isso? A maré está cheia, está alta. E na outra imagem a maré está baixa, você vê as pedras, tem mais partes daí. Não, farol tem vários navais, esse é na Bahia. Eles falam muito Bahia porque tudo começou lá. E foi lá que aconteceu o descobrimento? Então, por isso, é uma cidade muito visada, tem muita história para contar sobre a população do nosso país. É isso. Eles falam muito sobre isso aí. E o farol é o quê? Daí os militares, não é isso? Daí as pessoas ficavam vigiando se entravam em marcações para atacar, para destruir o nosso país, para evitar as guerras, as invasões. Então, daqui as pessoas ficam vendo todo o marco. É um lugar de todo o farol, não só de Salvador, como de outros locais, é um ponto turístico. Dentro desse farol aí, quando você entra nessa parte de baixo, você não paga para entrar, tá? Você entra, embaixo é tipo um museu, tem várias coisas falando, mostrando os acontecimentos. Tem mais lojinhas que vendem camisa, chaveiro, algumas lembrancinhas do local, no caso aí da Bahia e desse farol. Mas se você quiser subir essa parte aí do alto, tá vendo? Para de lá olhar a Bahia de Todos os Santos, o mar, a Bahia de Todos os Santos, aí você paga para subir. A visitação. Visitar a parte de baixo, você não paga. Mas para ir lá em cima, você paga. Agora, tanto embaixo quanto em cima, é um passeio muito legal. A vista é muito bonita, realmente. A vista desse lugar aí é lindo. Principalmente se você for um dia de sol, que é um campo ou o jeito que você tirou aí. E é desse lugar aí, desse lugar aí, nesse pedaço. No caso, o mar está aqui, né? Essa parte que você está vendo lá, os coqueiros, ali acontece o carnaval. Vocês não veem os trielétricos passando? Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Parlinhos Braus. e vários outros artistas, eles passam aí. Quando você escuta falar, ah, o carnaval da barra. É nesse pedaço, nesse canto aí que acontece tudo. É nesse canto aí que acontece tudo. E sai todas as festas aí. Começa aí. Tá? Isso, a maré abaixa, você vê tudo. Isso aí. Não, aí não tem uma pessoa, tem várias, né? E isso aí, ó, é... Como fala-se, aqui é o calçadão. Tem um... Ah, porque esse é o mar, o pessoal toma banho. É pra tomar banho, é mar. É praia? É praia, é pra tomar banho. Isso. É uma praia, as pessoas tomam banho na praia do farol. Isso, é... É, galerinha... Hã? Tem uma parte que afunda, tem uma parte que dá pra fumar, mas tem muita pedra. Essa parte aí tem muitas pedras. Galerinha, vamos à página 224. Façam aí a atividade. Então, são 27, no mínimo aí, mas o Rion deve fazer 6. 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 Alisson, você vai fazer prova em casa ou na escola? Eu? É. Eu acho que eu vou pra escola, mas se tiver chovendo, eu vou fazer em casa. Não, então tem que resolver, porque vai... Pra você poder pegar. Pegar uma, tem que pegar todas. Entendeu, gata? Tá. 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 Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto